Restos de construção civil, madeiras, tudo descartado no meio da rua trazendo transtornos para a população e principalmente para o meio ambiente O descarte regular de resíduos sólidos tem sido um problema público enfrentado durante anos na capital Em 2017 nós fizemos um levantamento dos pontos de descarte regular na cidade e nós encontramos mais de 2 mil pontos E a partir desse momento, além do projeto de educação ambiental da própria Insurg e junto com a Secretaria de Meio Ambiente nós implementamos várias ações para que a gente pudesse reduzir consideravelmente esses pontos de descarte regular Para minimizar os impactos ocasionados pelo descarte regular a empresa municipal de serviços urbanos tem realizado um trabalho de coleta e limpeza dessas áreas e também através de 9 ecopontos espalhados pela cidade oferecendo o destino certo para esses resíduos Nós temos alguns pontos interessantes e vejam isso No bairro 13 de Julho, que é um bairro de classe média e classe média alta Ali próximo é o Constanço Vieira A gente já fez paisagismo e as pessoas insistem em estar colocando resíduos da construção civil Ali próximo, na Farolândia Conhecido ali no Mar Azul, também tem um ponto ali Tem um ponto na Leonel Covelo, ali próximo ao campo do Clube Esportivo Sergipe, na Rio de Janeiro E tem um ponto no Bairro Industrial, a 200 metros do ecoponto, ali próximo ao parque da cidade que é o outro ponto Esse é um dos principais pontos de descarte regular de resíduos sólidos Mesmo com as ações realizadas pela Ensurbe, a população insiste em continuar com essa prática Quando você descarta o resíduo da construção civil, alguém vai e descarta o lixo comum por cima Isso misturado vira rejeito Tem um custo para você fazer o recolhimento, para segregar, porque você tem que dar destinos diferentes Para os resíduos misturados Isso acaba gerando um custo para a Prefeitura Ações de conscientização ambiental também são realizadas pelo órgão O Catatréico opera segunda, terça, quinta e sexta, na programação dos bairros determinados E na quarta-feira ela atende as demandas pontuais É uma pessoa que liga, dizendo que tem um sofá velho em casa Através da nossa ouvidoria 3021-9908 Ou até por e-mail, ou até através da assessoria de comunicação 3021-9907, 05, melhor dizendo, 3021-9905 E a gente faz isso gratuitamente, a pessoa não paga Porque inclusive esses equipamentos, esses resíduos que são recolhidos pelo Catatréico Eles vão para as cooperativas e isso gera renda para os cooperados De acordo com a Ensurbe, 80 toneladas de resíduos sólidos são descartados por mês Em áreas de manguezal do bairro Coroa do Meio Por isso, a Prefeitura de Aracaju tem intensificado o trabalho de coleta e limpeza na região Infelizmente, ali as pessoas às vezes jogam no mangue E também vem pelo próprio Rio Puxim e de outras localidades Acaba acumulando ali Por isso que a Prefeitura, através da Imurbe Está cercando todo aquele manguezal da Avenida Desembargador Antônio Góes Justamente para evitar esse tipo de descarte Obrigado 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 Obrigado